A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Um representante comercial foi assaltado no início da tarde desse sábado no Balneário Rebelo, em Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, dois indivíduos em uma moto azul abordaram a vítima na rua Eufrédio Moraes. Um dos homens armados rendeu o comerciante e, sob ameaça, levou cerca de R$ 3 mil em dinheiro, além de celular e outros pertences. A Brigada Militar efetua buscas aos indivíduos. O nome da vítima não foi divulgado.